Escuta 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 Agora, faz o que não entendo E é um bom estrói, mas eu vou te dar um pouco Vou te dar um pouco muito bom, muito bom E vou te dar um pouco de baixo Vou te dar um pouco, não vou te dar um pouco Mas vou te dar um pouco, muito de água